E olha, após constantes ameaças de morte e até intervenção da Polícia Militar, um pai acabou registrando um boletim de ocorrência contra o próprio filho. O que aconteceu nesse caso? O Jean Matins tem os detalhes, enche a tela do pulseira. Vamos lá. Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de ontem, por volta das 9 horas da manhã. Após as ameaças de morte pelo próprio filho, inclusive, sendo necessário a intervenção da Polícia Militar. Por volta das 11h35, a vítima, o homem de 53 anos, procurou a delegacia, relatando que seu filho, jovem de 18 anos, está lhe ameaçando frequentemente, acrescentando à vítima que o autor é dependente químico e, por vez, chega à residência transtornada e agressiva. Inclusive, naquela data, foi necessário a presença da Polícia Militar na residência da vítima para conter o autor em razão das ameaças, estar ali ameaçando o próprio pai de morte. E a polícia foi chamada para intervir. Após o atendimento da Polícia Militar, a vítima, então, procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.